Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Susã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Susã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Susã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Radassa também era chamada de Esther e ela era muito bonita. Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Esther foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Esther recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse, Já na casa designada para o concurso, Esther se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais seis moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Esther estava bem. Foram doze meses de tratamento de beleza. E depois, chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Esther. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Esther foi coroada rainha! O rei estava muito feliz com sua rainha. Por isso, ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Esther. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo Reis Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim, também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estava em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Esther, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Esther leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem. Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem tenta dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Esther, enviou sua resposta a ela dizendo, Esther, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma. Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Esther respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu, Reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Durante três dias e três noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Esther pediu. Três dias depois, Esther colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono onde o rei estava e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Esther arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Esther corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Esther, levantou o seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Esther foi poupada, mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então, ela disse a ele, Vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Esther, Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Esther respondeu, Venha o rei e a Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete. Mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardukeu foi o único que não se curvou diante dele e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou, Não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu. E preparou uma forca especialmente para Mardukeu porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e por isso pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que em certa ocasião, Mardukeu havia denunciado dois oficiais que tramavam matar o rei. Então, Xerxes perguntou ao servo que lia para ele, Você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardukeu por ter salvado minha vida? E ele respondeu, Não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor. Então, o rei mandou perguntar quem estava no pátio e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele, Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito? Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo, Ah, eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei. E o rei disse a ele, Ótima sugestão, Amã. Faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardukeu. O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Esther. E Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Esther novamente, Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Esther fez seu pedido. Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa, eu tive que trazer ao rei. Então, Xerxes perguntou a Esther, Mas quem se atreveu a uma maldade como essa? E Esther respondeu, O perverso inimigo é Amã. O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Esther que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então, o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim, Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim, o rei se acalmou e deu a Esther todos os bens de Amã. E depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus. E ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram está cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!